Mais de 17 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por conta de doenças do coração. Somente aqui no Brasil, nesse ano de 2022, são mais de 200 mil casos. A média é de 46 mortes a cada uma hora. O AVC e o infarto são as principais causas dessas fatalidades. E para manter o coração saudável e prevenir essas doenças, é importante cuidar do coração. Há o primeiro sinal de uma dor no peito, por mais ingênua que seja, uma mudança no dia a dia. Se você começa a ter falta de ar, se você começa a ter uma dor de cabeça diferente, seria fazer alguns exames. O que a gente chama de fator de risco, são fatores que você não pode menosprezar. A genética familiar é praticamente impossível de você mudar, pelo menos no conhecimento de hoje. Mas você pode mudar os fatores de risco. Diminuir a ingesta de sal em excesso. Se você está com sobrepeso acentuado, cuidar da alimentação no sentido de tentar adequar o teu peso proporcional à tua idade, altura. Uma atividade física para mexer com o sangue, com a circulação. E até quando você está caminhando ou fazendo uma atividade, você acaba até, vamos dizer, higienizando as ideias, relaxa um pouco. E se tiver problema de colesterol muito alto, um tratamento, uma dieta menos rica em gorduras e tudo mais. Hoje em dia está difícil, mas tentar controlar um pouco os fatores de ansiedade, estresse, está difícil, mas vamos tentar, também faz parte. Precisa tomar um ansiolítico? Vamos tomar. Controlar a pressão alta, né? Porque a pressão subindo em demasia, de repente, pode provocar um AVC ou desencadear um infarto súbito. E para saber mais dicas e cuidados com o coração, a Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibiliza o portal Cardiômetro. Basta você acessar cardiômetro.com.br. Lá você acompanha estatísticas e mais informações sobre doenças cardiovasculares. De Cascavel, Murilo Cardoso.